O comportamento do presidente já virou um comportamento cotidiano dele, ofender as pessoas, achincalhar as pessoas. Lamentavelmente, me parece que a democracia não chegou à cabeça das pessoas, me parece que a educação e o respeito não chegou à cabeça do presidente Bolsonaro. Eu penso que ele está na hora de aprender bons modos. Educação é uma coisa que faz bem para todo mundo. Qual era a sua orientação? É que já teve um critério de prévia no PT em São Paulo, tem vários candidatos, o debate está muito bom, tem cinco candidatos. Eu acho que vai ter um candidato. Agora vejam, qual é o problema? É que o dia com a Dade decidir se quer ser candidato, ele será o candidato. Porque todo mundo que disputa, sabe, todo mundo que disputa, na verdade, gostaria que a Dade fosse candidato. Mas é uma coisa que nós temos que respeitar a decisão dele de querer ser ou não. E no Rio de Janeiro, está caminhando uma aliança com o pessoal? No Rio de Janeiro, eu acho que já tem quase que uma cultura estabelecida no PT do Rio, que é o apoio ao freixo. Eu acho que está uma coisa quase que consolidada. E é assim que a gente vai tocando o barco. O PT precisa melhorar a sua comunicação como um todo. Ou seja, o PT é um partido muito grande, é um partido que está enraizado em todo o território nacional. Mas o partido precisa se aprimorar e coletivizar com a comunicação digital. O Haddad está cuidando disso, junto com outros companheiros. E eu espero que o PT possa dar um salto de qualidade, não para fazer 100 mil. Ou seja, jamais, jamais o PT aceitará disputar 100 mil, disputar mentira. O que nós queremos é tentar provar que é possível você utilizar, sabe, a comunicação digital para falar a verdade, para fazer debate de coisa com conteúdo. Porque senão você não politiza a sociedade, a sociedade não aprenda, a sociedade vai ficando desinformada. E uma sociedade tocada na base da mentira não produz bons frutos. O PT está fechado com a Manuela de Porto Alegre? O PT está fechado com a Manuela de Porto Alegre? Eu acho que há uma tendência natural do PT ir apoiar a Manuela. Eu acho que essa é uma questão difícil da gente poder de fora dar um palpite. Eu gostaria que o PT tivesse candidato em todas as cidades. Por quê? Porque a disputa eleitoral é o momento de você utilizar a rádio e televisão para você poder, sabe, tanto dizer qual é o legado do PT, as coisas boas que foram feitas desde a primeira prefeitura que a gente elegeu em 82, até as coisas boas que você fez, sabe, no governo federal que o governo atual está desmontando. Ao mesmo tempo, é a oportunidade de você poder, ao vivo, sabe, desmentir as mentiras que são contadas todo santo dia pelas redes sociais. Então, mas aí o PT em cada cidade tem autonomia, o diretor está na autonomia para decidir o que é melhor. Agora, de qualquer forma, a Manuela é uma grande companheira e certamente será uma grande candidata. Presidente, o contraponto com o presidente Bolsonaro, Marília e Recife, ou João? É que eu não posso ficar respondendo cidade por cidade. Mas só essa que é muito importante. Eu já dei, eu já dei, eu defendo, eu defendo que a Marília seja candidata em Recife, eu defendo isso. Obviamente que a decisão final depende da Marília, depende do diretório regional e municipal de Recife. Eu só posso demonstrar o que eu tenho preferência. Agora, quando o PT se reunir e tomar uma decisão, o Lula será um soldado a serviço do PT. Obrigado pessoal, 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 é mais fácil do que era o Fernando Henrique? Não, qual é o problema é o seguinte, o problema é que você fazer oposição a uma figura inteligente, a uma figura culta, que tinha bons laços de amizade a nível internacional, era mais difícil do que fazer oposição a alguém que fala uma quantidade de bobagem que fala o Bolsonaro todo dia. Obviamente que você não vai ficar fazendo oposição a uma bobagem, você vai fazer oposição a um programa de governo. O Bolsonaro até agora não tem um programa de governo, o Bolsonaro tem um programa de desmonte da estrutura pública brasileira. Ou seja, porque até agora, veja, nós não temos, desde o golpe, nós não temos um, eu diria quase que um alento na política econômica, um alento, o emprego que aparece são empregos informais, são empregos sem qualificação, a economia não cresce, não há investimento, a retirada de dinheiro de estrangeira do Brasil. Eu digo sempre uma coisa, o sucesso da governança de um país está na credibilidade do governo e na previsibilidade do governo. Se você não tem as duas coisas, não adianta você falar, não adianta você dizer, porque as coisas não acontecem. Quando você abrir a boca, a sociedade tem que acreditar, os investidores têm que acreditar, o povo tem que acreditar, os financistas têm que acreditar. Quando você fala que ninguém acredita, continua, o samba do crioulo doido, nada dá certo e vai tocando o Brasil. Então, eu acho que nós temos que fazer oposição, nós já apresentamos à nação um projeto alternativo de geração de empregos, um projeto emergencial e já apresentamos uma política tributária. O PT está com a campanha defendendo a soberania nacional, nós temos agora que fazer uma luta pela educação, pela ciência de tecnologia, nós temos que ser solidários aos trabalhadores da Petrobras, da Casa da Moeda, do Correio, que querem ter o direito de trabalhar. Esse é o papel do PT. Mas eu tenho que dizer que o PT está do lado da greve. O PT nasceu das greves. O PT não é uma coisa estranha numa greve. O PT nasceu disso. O PT nasceu de 78, 79, 80, 81, 82, 83, quando os trabalhadores faziam greve no Brasil inteiro, quando as pessoas tinham orgulho de dizer que eram trabalhadores. Se vocês são muito jovens, na década de 70, era tão orgulhoso ser trabalhador, que médica era profissional do trabalho, que advogada era trabalhador do direito, que professora era trabalhador da educação. Todo mundo era trabalhador nesse país. Hoje, os trabalhadores estão desaparecendo, está crescendo a economia informal. Então, pessoas se formam, têm um diploma superior e não conseguem emprego. Pessoas vão trabalhar no Uber e são tratadas como se fosse, sabe, pequeno investidor. E as pessoas sem direito, as pessoas vendo a sua renda cair, a sua esperança cair. Ou seja, é triste ver o Brasil. Presidente, o governador Costa foi acusado pelo presidente de ter uma participação, uma queima de arquivo do capitão Adriano na Bahia. O que o senhor achou dessa situação? Eu não espero outra coisa do Bolsonaro. Um governo que nasceu para contar a quantidade de mentiras, de fake news que ele conta, só poderia inventar mais essa. Eu, talvez amanhã eu converse com o governador Rui Costa. Eu acho que o Rui Costa, sabe, eu, quando viajei para a Itália, eu conversei com o governador Rui Costa, eu falei assim, só tome cuidado porque o Bolsonaro vai tentar jogar no seu colo a morte do Adriano. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Esse cidadão não deveria ter sido morto, esse cidadão deveria ter sido preso, sabe, se ele tinha a polícia inteira para cercar a casa desse cara. Então, eu vou conversar com o governador. Eu tenho certeza que o Rui Costa é um homem de bem. Eu tenho certeza que o Rui Costa é um homem que respeita os direitos humanos. Eu tenho certeza que o Rui Costa jamais faria uma coisa, sabe, para queimar arquivo. Porque quem tem que ter um arquivo, na verdade, é quem está no governo federal, não é o Rui Costa. Presidente, o que o senhor pretende falar amanhã no depoimento? O senhor vai dizer o que no depoimento amanhã? Eu vou dizer o que eu já disse outra vez, que é uma mentira. O cidadão que inventou esse crime deveria ser o humorista da Globo. Vamos lá, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.